Olá, bom dia. Olha, esse belo carneiro que eu estou mostrando para vocês, comendo aqui semente de algaroba e milho. Ele gosta muito. Aqui também tem esse cachorrinho. Ele gosta, né Rex? Você também gosta. Olha, ele é bem novinho. Ele é bem novinho, essa carneira aqui de nós. Olha como ele está gordo. Está vendo? Está gordo. E aqui eles têm parceria. Vocês estão vendo como é que é o cachorro aqui perto dele, né? Olha a distância. O cachorrinho aqui perto dele. Olha aí, que lindo. Né, Rex? Ele está aqui pertinho do carneiro. Está vendo? Olha aí. O carneirinho. Muito gordo. Muito bonito. É isso aí, gente. Vão lá. Se inscreve no canal. Deixe seu like. Compartilhe. Compartilhe muito. Este foi mais um Choque. Valeu!